Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Gente, vou fazer aqui um tour pela sala, já tem um tour pela sala, né? Mas me pediram, eu tô fazendo, né? Lembrando, gente, que essa cortina aqui, quem fez, fui eu. Isso, fiz na mão, tá? Tem no canal, gente, tem como foi que eu fiz ela todinha pra vocês verem. Ó, gente, ela vai até lá embaixo, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo, gente, ó? Eu só respeito esse pedacinho aqui, gente, deixa eu ver, sabe por quê? Porque pra quando for passar o pano, gente, for varrer, não sujar ela, mas ela é linda, gente. A estampa dela é linda, é leve, sabe? É super bonitinha. E aqui, gente, são umas poltronas, isso. Que é pra mim cobrir isso aqui, ó, fazer uma fronha, gente, pra ela, pra essas almofadas. Eu ainda não fiz. Tem pessoas que dizem, Mica, tu vai mostrar a tua casa. Tem muita gente que não gosta de você. Gente, é uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, Deus é mais, sabe? Quando a gente tem fé em Deus, a gente tem tudo na vida da gente. O que vem de baixo não me atinge. Vocês estão vendo, gente, aqui são as poltronazinhas. Canoa, né? Vendo direitinho. Poltronas aqui, gente, foi feita por encomenda. Porque, é, vocês sabem, né, que eu e o carro, gente, é gordinho. E aquelas simples que você compra, baratinhas demais, aquela não aguenta a gente, não. Se a gente se escorar aqui, ó, já era. Tá vendo, gente? Agora eu vou pra onde? Pra onde? Vou pro sofá. Gente de Deus, aqui tem tanta poeira, tanta poeira que vocês nem mais... Vocês não tem noção de como tem poeira aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Gente, esse sofá, ele é brilhoso, tá? Só porque não dá pra ver aqui. Eu não sei se a minha câmera aqui não presta, gente. Vou pegar pertinho dele aqui, gente, pra vocês verem o tecido dele, olha. Tão vendo? Como é que é o tecido dele? Brilha. O sofá, gente, lembrando que isso aqui não é sujo, não. É por causa da câmera mesmo, que tá péssima. Pensa, gente, em uma câmera ruim. Tão vendo? Sofá, né? Acho que nesse ângulo aqui tá bom. Aqui é um quadro, né? Ele é enorme, gente, esse quadro. Deixa eu ver mais pra cá, pra vocês verem o tamanho dele. Olha, gente. Gente, desconsidera aquilo ali, ó, que é roupa pra secar. Como aqui não tem área de serviço, o jeito é colocar ali mesmo. Olha, gente, o quadro. Esse sofá, gente, ele tem uma manta, só porque agora tá pra lavar. Aqui é a Santinha, Nossa Senhora, né, gente? Pra proteger a gente do todo mal, de toda coisa ruim. Aí, gente. Vocês falam que eu falo muito, gente. Mas eu tenho que me policiar em relação a isso. Aqui é o gelágua, né? Deixa eu ver se a câmera foca direitinho. Tem um gelágua aqui. Papel toalha ali em cima, né, gente? Porque hoje tem que tá passando papel toalha com álcool em tudo. Em tudo. Ai, gente, esqueci. Aqui é o telefone sem fio. Aqui é a mesa. Mesa de quatro cadeiras. Que, se Deus quiser, eu tô pensando em comprar outras poltronas, gente. E ficar só com a mesa, sabe? Ou então, colocar essa... For pra outra casa, colocar ela na cãozinha e colocar a outra na sala de jantar. Aqui é a mesa. Aqui é os quadros que a gente tem aqui em casa. Deixa eu vir mais pra cá. Aqui é a mesa. Gente, não tirei isso aqui porque eu tenho mania de lavar o chão. Aí, se tirar, já era, né? Fica tudo enferrujado. Aqui é a coleção de álcool, né? Álcool em gel, álcool líquido. Tudo, gente. Aqui tá cheio, gente. Entupetado de taça. Considere isso aí, tá, gente? Porque o álcool em gel tem que ficar, assim, em primeira vista na cara da gente. Pra não esquecer. E aqui, gente, tem a poltroninha, né? Que ela tava no quarto da minha mãe, mas ela tirou, gente, porque ela preferiu ficar sem poltrona. Porque se ficasse essa poltrona no quarto dela, não daria pra arrumar uma rede, né? E ela prefere rede. Tem a cama, mas durante o dia, como aqui no Nordeste faz muito calor, prefere dormir à tarde numa rede. E é bom, né, gente? Quem é que não gosta? Pronto, gente. Aqui é o ângulo aqui da sala. Estão vendo direitinho? Não sei se a imagem tá boa. Eu ainda não comprei um tapete porque... Gente, quando eu vim pra cá, quem me acompanha desde o comecinho, Quando eu vim pra cá, eu trouxe um tapete. Gente, esse tapete ficou horrível. Que eu tive que colocar no lixo. Aí, quando eu for pra outra casa, gente, quando eu mudar, aí eu vou comprar tapete, eu vou comprar outras coisas. Aqui é o ângulo aqui da... Da sala, né? Da cortina. Tô achando que esse vídeo vai ficar muito escuro. Muito escuro mesmo. Aqui é a boleira, né? Aqui é o sofá. Quadro. Nossa Senhora aqui. Agora eu vou desse ângulo aqui, gente. Pra vocês verem. Ó, quem chega aqui da sala, vê isso aqui. Gente, vocês desconsiderem aquela linha em cima do balcão. É porque eu tô arrumando as coisas. Arrumando umas coisas, né? Vou tirar algumas pra doar também. Porque pra quê? Ter tanta coisa, né? Que não serve. E o que não tá servindo pra mim, pode muito bem tá servindo pra outra pessoa. Isso é muito válido, muito válido mesmo, o desapego. Ali, gente, é um colchão que a gente sempre deita à noite. Pois é, gente. Aqui é a sala. Né? Quem tá entrando aqui, por aqui. Aqui as poltronas. Essa mesinha aqui, gente. Esse banco aqui. É mais pra quando a gente vai fazer alguma coisa, sabe? Colocar alguma coisa em cima. Mas ele não fica aqui. Ele sempre fica no quarto da mãe ou então no meu quarto. A gente quer colocar o notebook pra carregar. Entre outras coisas. Pois é isso, gente. E lembrando, gente, que depois, mais pra frente, vai vir uma novidade aí pra vocês. Que eu só vou falar quando tiver tudo certo, tá? Pois é isso, gente. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? As meninas que me pediram muito esse tour. Beijão, gente, pra vocês todas. Fiquem com Deus. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês grandemente. Ai, gente. Esqueci de mostrar o ângulo, né? Desse lado aqui, de quem tá nessa porta aqui da varanda. Ali é a porta da frente, né? Pra quem tá nesse ângulo. Pois é isso, gente. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês grandemente. Tchau, tchau, gente. Gente, tinha esquecido de mostrar essa coisa linda que eu tenho aqui no meu quarto. Que eu quero muito que vocês vejam, tá? Olha, é uma mesa feita de pneu. Vocês tão vendo, gente? Como essa mesa é linda? Como essa mesa é fofa? E aí, adivinha quem foi que fez? Gente, só não gravo pra vocês muitas coisas. Porque às vezes é tão trabalhoso, sabe? E o meu tripé às vezes não ajuda muito. Porque é muito baixinho. Olha, gente. Como ela é linda. Essa mesa é linda. Ela é muito fofa. E não gostei quase nada, gente. Só o brilho que foi um pouco carinho. Se vocês gostarem, gente. Dá um joinha. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Que eu vou agradecer imensamente. E quem sabe, gente. Eu ensino vocês fazerem isso aqui. Fazer puffs de pneu. Fazer mesa de pneu. Né? É isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.